Deixa falar, deixa falar Todo dia lá em casa rola uma festinha E a mulherada pira e o povo se indigna Que em plena segunda-feira eu tô na piscina Junto com as topzinhas, junto com as topzinhas Eu não me importo com o que o povo fala Não economiza, toma birita, até não sobra nada Só sei que Deus deu uma vida pra cada Cuida da sua que eu cuido da minha e desce uma gelada Deixa falar Quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência Mas eu fico pobre, quanto mais sobe meu ibope Mais aumenta minha sorte, tô solteiro, ligeiro Pegando as top, deixa falar Quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência Mas eu fico pobre, quanto mais sobe meu ibope Mas aumenta minha sorte, tô solteiro, ligeiro Pegando as top Oh, 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 oh Um dia lá em casa rola uma festinha E a mulherada pira e o povo se indigna Que em plena segunda-feira eu tô na piscina Junto com as topzinhas, junto com as topzinhas Eu não me importo com o que o povo fala Não economiza, toma birita, até não sobra nada Só sei que Deus deu uma vida pra cada Cuida da sua que eu cuido da minha Desce uma gelada, deixa falar Quanto mais o povo comenta Mais aumenta minha audiência, mais eu fico pobre Quanto mais sobe meu ibope Mais aumenta minha sorte Tô solteiro, ligeiro, pegando as top Deixa falar Quanto mais o povo comenta Mais aumenta minha audiência, mais eu fico pobre Quanto mais sobe meu ibope Mais aumenta minha sorte Tô solteiro, ligeiro, pegando as top Deixa falar Vai! Mais eu fico pobre Tô solteiro, ligeiro, pegando as top Deixa falar Quanto mais o povo comenta Mais aumenta minha audiência, mais eu fico pobre Quanto mais sobe meu ibope Mais aumenta minha sorte Tô solteiro, ligeiro, pegando as top